Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova Reaction e eu já trago aqui para vocês dois main likes M-Chef, o mano aí da Tropa da Voz Suave Tropa da Voz Suave, eu digo sempre, essa é a minha dica né pessoal, vocês já sabem O Filet Sound, pessoal aí é a Tropa da Voz Suave e depois também temos aqui Flip Rett aqui com música Distante Ok pessoal, a última vez que eu trouxe aqui M-Chef no canal foi na música dele Chocolate onde nós tivemos o feature do Rio de Run and Bang, deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa Reaction depois de verem esta Reaction, como é óbvio pessoal, foi ali a 1 de Outubro do ano passado A última vez que eu trouxe aqui Flip Rett no canal foi na música do Borges Lenda featuring Flip Rett Vou deixar essa no end card para vocês verem depois desta Reaction, ok pessoal Essa música do Borges está na minha Reaction ao álbum do Borges Amor e Ódio aqui no canal e depois eu também trouxe a minha Reaction ao videoclipe Portanto, se vocês querem ver a primeira vez que eu reagi, têm de ver a Reaction ao álbum do Borges e depois a Reaction ao videoclipe foi só ao videoclipe, ok pessoal? Sem mais demoras, M-Chef aqui com Flip Rett na música Distante Let's... Flip Rett Yes sir, let's go Isso é do rap, né? Isso é do rap, né? Eu me sinto impaciente Me sinto imaturo Tenho andado cansado E trabalhado muito Não sei se foi assim que tu planeja o seu futuro Mas cê tem perdido o foco Eu tenho culpa nisso tudo Eu tenho andado distante Só fico no meu espaço Eu viajo bastante Amo muito o que eu faço Eu tô sempre pensando Qual o meu próximo passo Se ainda tem um montão esperando Só eu pisar em falso E aí? Sites de fofoca Vão querer dizer Que eu te traí Hoje é calcado de plantão Querer dizer que eu caí E eu não tô te falando isso Pra te afastar de mim Só espero que tu entenda Que eu vivo bem assim Yeah Aí Distante de tudo Distante de tudo Distante de tudo Aí distante de tudo Rete Eu Aprendi a não levar pro coração Quem bate esquece Quem apanha não Yo Rete aqui entrou suave pessoal E eu tô a ver aqui Isto aqui é um visualizer Isto aqui está em loop, né? Distante de tudo Distante de tudo Distante de tudo Olha distante de tudo Rete Eu Aprendi a não levar pro coração Quem bate esquece Quem apanha não Sem Descansar Eu levei no blindão A vivência ampliou Antes de entrar no palco Eu lembrei Foram várias derrotas Mas voltei Tantas dúvidas Mas acreditei Com fé em Deus Superei No meu fardo Brota no baile do santo amado Diz que vai estar sempre do meu lado Baby por favor Tô com minha mente focada e pouco papo Pá cima Igual esses bico pro alto Já é alvorada Eu tô contando as nozes Tô pelo KT de Lapa e Glória Se ontem não dava hoje Nós merola Minha mente é fria Nós não se aforra Já é alvorada Eu tô contando as nozes Tô pelo KT de Lapa e Glória Se ontem não dava hoje Nós merola Minha mente é fria Nós não se aforra Minha mente é fria 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 Come on, pessoal, MD Chef fez a sua cena, Rete fez a sua cena, man, eu curto muito de ouvir o Rete neste registro, man, a maneira como ele coloca a voz, sempre que ele coloca a voz dele assim, desta forma que ele meteu aqui nesta track, pessoal, eu adoro e acho que funciona sempre muito, muito, muito bem, composição MD Chef, Flip Rete e Orochi, aqui na composição, ok, man, charata aí para o Orochi, produção musical e instrumental, temos aqui FP e Half Measures também, coordenação musical Lotte, Mix & Master, China, Mafra, ok, pessoal, e ele ter utilizado aqui o sample da música do Rete, ah, man, foi um top, 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 muito bem feito e depois trazer o feature também do Flip Rete para a própria música, oh, mano, lindo, esta aqui vai direitinha para a playlist do dia a dia e também vai direitinha para a playlist Late Night Joys, link na descrição, pessoal, porque faz muito sentido estar na playlist, este aqui é o acontecido, pessoal, esquece, bora, será que o MD Chef está a preparar aí um álbum ou um EP para nós, pessoal, se souberem mais alguma informação, mandem nos comentários e se assim for, be action aqui no canal, mais cedo ou mais tarde, esse é o boy, oi, né, beijos na próxima, be blessed, we are... Obrigado.